Pessoal estamos aqui na rua 4. Rua 4 aqui no bairro Elita Barros, como é conhecido aqui, na cidade de Bom Conselho Pernambuco. Estamos aqui na rua 4, o bairro Elita Barros, cidade de Bom Conselho Pernambuco. Pessoal na oportunidade dessa casa aqui, ela fica de esquina, mostra aqui. Na oportunidade tem ela e tem aquela outra azul lá, eu vou mostrar primeiro essa aqui, todos os detalhes e depois a gente passa lá pra outra azul. Então, segue aí pessoal gente, eu vou mostrar aqui detalhe por detalhe pra vocês aí. Os portão todo de alumínio né pessoal, é um portão que ele não enferruja e não precisa estar pintando, todos os dois portões, com esse detalhe moderno na frente né, um detalhe moderno, ela com textura né, e a textura, o interfone. E aqui pessoal, o meu contato né, tá aqui o meu, pode tá me ligando o WhatsApp, o DDD87981181600. As redes sociais, pode tá me seguindo aí no Instagram, Facebook e Youtube. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sino, comenta, compartilha, tá aí o meu contato. O meu Crest não tá aqui, mas é 16574. Então eu entrei aqui. Tem esse corredorzinho né, que dá acesso aqui. Portão, um motor. Então, uma garagem pessoal, bem espaçosa. Cabe qualquer carro aqui, uma garagem grande. E a gente aqui na frente tem cisterna. Essa casa tem, é, duas cisternas. Tem um sistema aqui, e uma cisterna lá atrás. Um motorzinho, pra abastecer as caixas d'águas. A casa, a casa tem caixa d'água pessoal, instalada já. Então uma garagem ampla. Então a gente entra aqui na sala. A sala também ampla, as portas, portas e janelas de vidro. Você tem essa visão aqui ó. Uma sala de som. A energia tá desligada pessoal, porque a casa tá parada. A proprietária, ela não aluga. Ela não aluga a casa só pra vender. Aí, por enquanto, enquanto não vender, a energia tá desligada. Por isso que alguns combos vão estar escuros. Então a gente tem aqui esse primeiro quarto. Primeiro quarto com janela pra garagem. A casa toda, toda revestida com cerâmica pessoal. A casa toda revestida com cerâmica. Forrada com PVC. Com as lâmpadas de LED. Então, várias tomadas, bem repartidas em todas as paredes. Várias tomadas, né? É importante. Um banheiro, né? Um box, chuveiro elétrico. A pia toda no mármore. Bacia acoplada. E a gente tem esse outro quarto. Esse que é o suíte. O quarto com banheiro. Um banheiro também. Um box, chuveiro elétrico. Esse outro quarto aqui com janela pro quintal. Quarto com janela pro quintal. Então, o telefone, né? Consegui atender. Alô, quem fala? Tô indo já. É isso aí, pessoal. Vou usar a cozinha. Uma cozinha ampla. Esse detalhe aqui da cerâmica tá em cima. Esse espaço aqui da pia todo no mármore. Com a janelazinha aqui, né? O quintal, pessoal. O quintal grande. Tem um quintal ali todo revestido com cerâmica. É aqui. Deixa eu ver. É aqui outro cisterno, viu? Tá cheinha. Outro cisterno. Aqui tem o espaço do chuveirão aqui, né? Espaço do chuveirão. Essa parte ali... Essa parte ali coberta. Caixa d'água instalada. Uma laxa. Tem outra caixa d'água aqui. É uma casa perfeita, pessoal. Ela tá assim um pouco manchada porque o inverno tá terminando agora, né? Seis meses já aí de inverno. Tá terminando agora. Mas é uma casa bem feita. É uma casa nova, né? Essa casa, pessoal, tem três quartos. Sendo que um dos quartos é pequeno, né? Mas os outros dois no suíte e o outro é um tamanho bom. Então tá aí, pessoal. Uma casa grande, né? Toda prontinha. Aqui no bairro da Linda Barros é um bairro muito bom, né? Um bairro bem recomendado. Uma cidade... Tanto a cidade em geral e esse bairro é muito tranquilo, pessoal, pra se morar. Muito tranquilo mesmo. Uma das principais ruas. Rua 4 fica aqui bem pertinho da oficina de Charles. Então é uma ótima oportunidade, uma ótima opção pra você tá investindo ou pra você também tá comprando e vindo morar, viu? Caso quiser que eu não me coloque um comércio, aqui tem uma passagem de gente... Passa bem... Passa... Grande movimento de pessoas passando aqui de carro. Ela até fica numa esquina assim, nesse cruzamento. Então tá aí, pessoal. A pedida aqui dessa casa é 120 mil reais a pedida. Valor negociável. Tem preço de vender. A gente troca em carro, troca em moto. O carro e a moto estando aqui pra gente avaliar se for do nosso interesse. Então a gente se agita. Tem preço de vender, pessoal. Tem preço de verdade de vender. A pedida é essa. Então tá aí. Uma casa com toda essa estrutura. A rua ainda não tem água. Mas como vocês viram, tem dois sistemas. Um aqui na garagem e outro no quintal. Com a bomba instalada, caixa d'água. Então é muito tranquilo. A rua ainda não tem pavimentação. Mas já está um projeto de vincalçamento aqui pra esse bairro. O projeto já está aprovado. Não é, pessoal? Então vale a pena frisar isso daí pra vocês. Mas a gente tem aqui saneamento, tem energia e internet. A gente tá da entrada da cidade até aqui 900 metros. Então bem pertinho. A gente tem ali na próxima rua na frente a Secretaria da Saúde. Tem mercados, padarias aqui. Então tem tudo pertinho. Escola. Próximo de tudo. Um ótimo acesso e uma ótima localização. Então no começo do vídeo já deixei lá meu contato. Pode estar me ligando, pode estar mandando mensagem. De repente você ligar e eu não atender, mas em breve eu estarei respondendo. Viu? Documentação aqui toda ok. Documentação toda ok. Viu, pessoal? Então é isso aí. Lembrando a vocês que eu faço a negociação à distância também. Se você não tiver condições nenhuma de vir e não tiver quem vem, eu também preparo toda a documentação e mando pro seu endereço. Eu faço isso direto com total responsabilidade e com segurança. Então tá aí, pessoal. Mais essa oportunidade aqui na cidade de Bom Conselho, Pernambuco, em especial aqui. Então tá aí, pessoal. A gente vai finalizar por aqui. A gente vai filmar também aqui a outra casa aqui do lado. Vai ficar dois vídeos. Eu vou separar em dois vídeos. Mas a filmagem das duas casas tem um vídeo só. Vai estar disponível. Mas eu vou estar postando as duas separadas também. Então tá aí. Aproveitei essa oportunidade de adquirir um imóvel aqui em Bom Conselho. Em uma ótima localização. Em um ótimo acesso. Valeu, pessoal. Um forte abraço pra todos vocês. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pessoal, estamos aqui no bairro Lita Barros. Estávamos agora há pouco filmando essa casa aí da esquina. O vídeo já tá pronto. Eu vou lançar o vídeo com o anúncio das duas casas. E também o vídeo separado. Estamos aqui no bairro Lita Barros. Aqui na cidade de Bom Conselho. Pernambuco. Aqui na Rua 4. Fica aqui nessas possibilidades. Nesse cruzamento aqui. Ele pega pra esse outro bairro aqui atrás. Também pega adrescendo pra aquele outro bairro ali. Que é o bairro do Vavá. Aqui do lado, bairro do Vale do Vapacaça. E bairro do Seru. E seguindo aqui em frente pessoal. Pega já na saída da cidade. Que fica a 900 metros. Então na oportunidade. Eu acabei de filmar. Tem essa casa aí. E a gente vai filmar essa daqui agora. Segue aí pessoal. E aí. Vou ver. Vai ficar com o relógio. Na oportunidade. Essa. Na oportunidade. Essa. Essa casa aqui. Ela na. Toda na. Na textura. Os portões. De alumínio. É um portão. Que você não precisa pintar. E é um portão também. Que não enferruja. Todos os dois. Com interfone. É. Tá aqui o meu contato também pessoal. Ó. Eu dos Torres Soares. 8 7 9 8 1 18 16 00. Você pode estar ligando. Mandando mensagem. Tá aqui as minhas redes sociais. Me siga aí no Instagram. Eu dos Torres Soares. Facebook e Youtube. Você ainda que não é inscrito no nosso canal. Se inscreve aí. Deixa o like. Ativa o sino. Comenta. Compartilha. Pra tá fortalecendo aí. O canal. Pessoal. Aqui a casa. É uma ótima localização. Um ótimo acesso. Né. E aqui também. Esses detalhes. Das lâmpadas de LED. Ela também. Então. Pessoal. Como eu disse lá. Na. Na outra filmagem. Da outra casa. Essa rua. Ela tem. Ela ainda não tem água. Né. E não tem calçamento. Tem energia elétrica. Internet. Saneamento. Mas. Todas as casas aqui. Aquela lá. Ela tem duas. Duas cisternas. Na garage. E. E. No quintal. Essa daqui. Também tem cisterna. Com bomba. Com caixa d'água. Tudo instalado. Então. Vou entrar aqui. Vou mostrar pra vocês. É. Um. Portão. Com motor. Lá na outra casa. Não mostrei. Mas. Tem. Aqui. Essa. Torneira de jardim. Na garagem grande. Cabe qualquer. Qualquer carro. Cabe aqui. Uma garagem bem. Espaçosa. Tanto no comprimento. Como na largura. Então. Tá aqui. Pessoal. A cisterna. Fica aqui. A bomba ali. Ela joga lá. Para abastecer as caixas. Lá em cima. Todas as portas e janelas. Com. De vidro. É isso. Então. Vamos entrar aqui. Uma sala. Grande. Aqui. A gente tem esse primeiro. A gente tem esse primeiro. Tem esse primeiro quarto. Aqui. Todos com. Janela. Se quer janela. Para. Aérezinha. Você vai ter essa visão. Ali ó. Tchau. 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 Então. A casa revestida. Com cerâmica. E forrada. Com gesso. Com as lâmpadas. De leve. Né. Esporta. De toda maneira. De toda maneira. Em todos os pontos. Várias lâmpadas. Em todo canto. Esse outro quarto aqui. Com janela para a garagem. Deixa eu abrir aqui para vocês. Seu quarto com janela para a garagem. Um banheiro também. Muito bem executado. Com boxe. Chuveiro elétrico. A pia de mármore. Para se acoprando. Todo revestido na cerâmica. Esse aqui também tem telefone. O pessoal toca lá na frente. Epa. Alô. Opa meu amigo. Pode entrar. Gatoinho. Então. É importante também. Né. Que legal. Uma cozinha grande pessoal. Cozinha grande. Toda revestida com cerâmica. Esse gelato. Esse aqui lá. Grande. Esse ponto aqui. Deixa eu mostrar. Esse aqui é o suíte pessoal. Quarto grande. Quarto grande. É o suíte. É o quarto no banheiro. Também com boxe. Chuveiro elétrico. Pia de mármore. Para ser acoplado. Todo revestido com cerâmica. Essa casa aqui. Era pegando pessoal. Outros pontos. Por exemplo. Pau. Colega. Dois cisternas. Dois cisternas. Dois cisternas. Dois cisternas. O que tal. O que tal. A sagazinha. Por debaixo aqui. O teu teu rio. A caixa instalada em cima. Casas novas. São casas novas pessoal. Tá aí. Essa oportunidade. A pedida. A pedida aqui também. É. É. 120 mil reais pessoal. A pedida aqui. Documentação ok. Lembrando também. Que eu. Faço negócio a distância. Se você não tiver condição nenhuma. E não tiver ninguém. Para estar vindo aqui. Faça a negociação a distância. Prepara toda a documentação. E manda para o seu. É. Endereço. Então tá aí pessoal. Uma cidade muito tranquila. Para o conselho. Esse bairro aqui. Muito tranquilo. Eu recomendo para vocês também. Viu. O acesso é bom. A localização. É boa. Tudo pertinho. A gente tem aqui perto. Mercado. Padaria. Escola. A Secretaria de Saúde. Posto de saúde. Tudo aqui pertinho. A gente fica aqui dentro. O bairro do Seru. A entrada da cidade. O bairro do Vavá. E aqui o bairro. Direto Marquinhos Ferreira. Aqui atrás. Então tá aí. Vou agradecer a vocês né. Não tem água. É. Encanada ainda. Mas tem duas. Duas cisternas. Com bomba. E caixa d'água. Lá em cima. Então tá aí pessoal. Uma casa grande. Boa. Os 120 mil. A pedido. Valor é negociável. Vem pessoal. Valor negociável. Então. Aproveita essa oportunidade. Me liga agora mesmo. Pra gente tá. Pra gente tá fechando o negócio aí. Valeu pessoal. Vou finalizar por aqui. Um forte abraço. Um forte abraço. Pra todos vocês. E que Deus nos conceda. Uma semana abençoada. Né. Que Deus abençoe todos os seus projetos. Todos os seus negócios. Né. Aí no cantinho da tela. Eu deixo lá né. Pra você se inscrever. Pedindo lá pra você se inscrever. Deixar o seu like. No outro lado eu deixo o meu contato. Tudo certinho. E em cima um versículo. Pra você estar meditando. Todos os meus vídeos que eu tô deixando aí. Né. Então é isso aí pessoal. Forte abraço. Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu.